Hello kids, how are you? Ok? Eu vim aqui rapidinho para falar com vocês sobre a tarefa de casa do American Day. Quem já fez a tarefa do American Day? Então, olha só, o que a gente aprendeu na aula, na sexta-feira passada, na aula? A gente falou sobre o clima, o weather. Quem que lembra o que é o weather? Olha só, o weather é o clima. Weather é uma combinação de sunlight, luz do sol, sunlight. O que mais? Wind, vento. Agora sunlight mais por aqui. O que mais? Clouds, nuvens. Snow, snow, neve. Rain, chuva. E temperature, cold, hot. Temperatura. Então, weather é isso. É uma combinação de neve, snow, sunlight, wind, rain, temperature e clouds. Aí vocês tinham uma tarefa de casa, que era para colocar lá, aqui, essa tarefa. Quem pegou a folha está lá na escola. Então, nessa primeira tarefa, o que a gente vai fazer? Vai passar, vou mostrar mais de perto para vocês. A gente vai traçar a linha pontilhada para escrever as palavras. Então, a gente vai escrever lá. Sun, na linha pontilhada. Sun. Cloud. Vai passar o lápis bem com cuidado na linha pontilhada. Vai fazer isso para todos e vai fazer um desenho de cada um. Então, vocês vão fazer o desenho de um sun. Olha lá, vou fazer um sun aqui, diferente assim. E ele vai ficar sorrindo. Olha lá o meu sun. Cloud. Você vai fazer o desenho das clouds. Quem que sabe fazer uma cloud bem bonita? Cloud. Rain. Vou fazer a rain de cor de rosa. Vou fazer uma nuvem aqui, uma cloud, com as gotinhas de rain. Então, vocês vão fazer para todos um desenho. E a segunda tarefa, a gente vai colocar aqui, com quais sentidos que a gente percebe o clima. Então, como que a gente sabe como que está o clima? Por exemplo, eu posso olhar algumas coisas. Se, então, se eu vejo, olha só. O que que eu vejo? Eu vejo os raios de sol. Posso ver, né? Os raios de sol. Eu posso ver as nuvens. Posso ver nuvens. O que mais que eu posso ver? Posso ver os flocos de neve, se tiver neve. Posso ver a chuva também, né? Então, sun, clouds, snow, rain. O que mais que eu posso ver? Vocês vão falar. Hear. O que que é hear? Escutar. O que que eu escuto? Eu escuto o trovão, thunder. Eu vejo o raio, mas eu escuto o trovão. Então, o trovão, eu vou fazer o raio aqui, porque não dá para fazer o barulho do trovão, né? Mas a gente sabe que quando vem o raio, eu escuto o trovão. O que mais que você escuta? You hear do clima. Você escuta a chuva, o barulho da chuva, e você sabe que está chovendo. A noite está dormindo, aí escuta aquele chovão. Então, você já sabe que está chovendo. Você sabe qual que é o clima. Então, aqui a gente vai colocar as coisas que a gente hear. E, por último, as coisas que a gente sente. Feel. As coisas que a gente sente na nossa pele. Então, eu posso sentir muito calor. Fico até suando. Eu posso sentir o calor do sol. Eu posso sentir frio, muito frio. Eu posso sentir o vento na minha pele. Eu também posso escutar o vento, né? Fazendo... Posso sentir o vento. Posso ver o vento? Não, né? Para ver o vento não dá. Dá para ver as árvores balançando. Daí a gente sabe que tem vento. Mas a gente não consegue ver o vento. Mas a gente escuta e sente. E... O que mais? E a nuvem? Dá para sentir a nuvem? Com a mão? Não, né? Porque ela está lá em cima. Dá para ver a nuvem. Se... E dá para escutar a nuvem? Só dá para ver, né? A nuvem. Então, a gente vai conversar com os pais aqui para fazer um desenho de cada coisa que a gente vê, see, hear, hear and feel na pele. E aqui embaixo a gente vai conferir se a gente aprendeu. Os pais vão ler para você. Is weather important? O clima é importante? Lembra que a gente viu na aula que ele até muda a nossa vida? Porque às vezes a gente nem pode sair de casa porque está chovendo. Então, it's very important. Eu vou marcar com X. Você pode pintar também a carinha. Can we control the weather? A gente consegue controlar o clima? Eu posso falar assim? Um, dois, três e... Rain! Começou a chover. Não, não consigo controlar. Então, no. Ok? Depois que vocês terminarem a tarefa, vocês mandam para a escola. Vou mostrar aqui, ó, essa de desenhar e passar nas linhas. E essa que ficou uma bagunça de desenhar também as coisas que você see, hear, if you. See you next Friday. Bye, bye!